E a internet, Gabriel Sápio aqui, bem-vindos a mais um vlog. Hoje a gente vai no Porto tomar um brunch, ou comer um brunch, não sei qual é a expressão correta. Depois vamos no mercado asiático, depois vamos numa feira de arte e artesanato. E no final da tarde, aqui em Matosinhos, vai ter um evento de skate que eu vou tentar filmar pra vocês também, beleza? Vamos lá, então. Nós viemos de metro porque eu fico muito estressado e muito ansioso de dirigir aqui no centro do Porto. E encontrar vaga pra estacionar é ainda pior. Então a gente pegou o metro ali do lado de casa, desceu aqui a dois minutos do nosso destino, rapidinho. Nós chegamos um pouco cedo demais, falta ainda uns 5 minutos pra abrir ali o brunch. Não reparem nessa senhora gritando aí, ela tava vendendo ali as frutinhas dela. A gente tá sentado do outro lado da rua aqui, bem na frente, esperando abrir pra finalmente matar quem está nos matando. Uma coisa interessante, eu tô sem máscara porque não tem ninguém perto, tem a Tainá perto, mas não conta. Mas hoje é dia 3 ou 4 de setembro e a partir do dia 1º de setembro seria levantada a obrigatoriedade de usar máscara na rua. Mas o governo acabou mudando os planos e pelo menos até o dia 12 ainda vai ser obrigado. Então quando tiver gente por perto, tem que colocar a máscara de volta. Muito boa a comida. Eu pedi um ovo poché com cogumelos, cebola frita, num brioche folhado. A Tainá comeu uma tosta também de ovo poché com avocado. Pedi uma porção de panqueca com nutella e amendoim torrado também, melhor panqueca que eu já comi na minha vida. Cada um tomou um café e a conta deu 10 euros. Sei que vocês gostam, deu 20 euros aliás, sei que vocês gostam de saber preços, né? Pra preço de brunch, 20 euros, 10 euros por pessoa, tá um valor ok. Mas óbvio que não é um lugar pra tomar café todo dia, né? E tem lugares, aqui pertinho, tem um lugar chamado Lazy Breakfast Club, que tem também comida muito boa e vem mais bem servido. Então pra quem gosta de quantidade, é uma boa opção aqui no centro do Porto também. A próxima parada agora é uma feirinha aqui de arte e artesanato. Nós moramos numa casa, são dois fotógrafos que não tem nada de arte, não tem foto, não tem nada na parede. A Tainá já tá há um tempo querendo resolver isso. Ela conheceu uma artista que expõe e vende os trabalhos aqui. E se tudo der certo, a gente volta daqui com uma obra dela. E futuramente pendura umas fotos de notas lá na parede também. Primeira missão cumprida, compramos aqui dois prints pra pendurar em casa. Agora a gente vai dar uma passada ali numa loja de velharias, que é como eles chamam aqui as lojas de antiguidade, pra ganhar que haver alguma coisa aí. Nós estamos aqui na Travessa de São Carlos, vamos entrar agora na Rua Mártires da Liberdade, que são duas ruas cheias de antiquários, ou velharias, como eles dizem aqui. Não sou um grande fã desse tipo de coisa, mas pra entrar na loja e olhar é bacana, é interessante. E vocês viram que tinha uma estatueta lá de arte marajoara, numa loja de antiguidades em Portugal, arte paraense. Estava 40 euros, pô. Vocês aí de Coraci, do Marajó, que estão fazendo arte, pode aumentar o preço, que o negócio vale muito aqui. Provavelmente não pode filmar aí dentro do mercado asiático, então corta pra gente, saindo lá de dentro, já um pouco mais forte. Compramos lá algumas coisinhas, já estamos aqui chegando na estação do metro pra pegar o caminho de volta pra casa, e chegando em casa eu mostro ali com calma, rapidinho, o que a gente comprou. Olha, esses aqui são os prints que a gente comprou. Aqui um deles. Aqui o outro, bacana, né? Bem legal o trabalho dela, foi a Tainá que me apresentou. Eu vou colocar aqui na tela e na descrição do vídeo o link pro Instagram da artista. E no supermercado Shen, que é o mercado asiático, aqui que a gente foi, nós compramos essa pimenta coreana, que eu gosto muito, também foi a Tainá que me apresentou. Giosa congelada. O que que é isso? Pasta de missor. Pasta de missor. E... Manchou. As impressões estavam por 17 euros cada, lembrando as duas ficou por 30. E a conta aqui total no mercado asiático deu 20 euros. Pode parecer meio caro, mas isso aqui dura muito, dura meses e meses e meses. E aqui o giosa congelado deve vir umas 30 unidades ou quase isso. Também dá pra comer várias vezes. A gente geralmente come acompanhando alguma coisa. A próxima missão do dia é supermercado, mas como o último vlog já foi sobre isso, vou colocar aqui o link, eu não vou filmar, vai ser basicamente a mesma coisa. Só que mais tarde tem um evento de skate numa praça aqui perto de casa, aqui em Matosinhos mesmo. Eu vou filmar. Então a gente se vê mais tarde quando chegar a hora desse evento aí. Na verdade, mais uma coisinha antes do evento de skate. Você já deve conhecer algumas partes aqui desse cômodo, né? É o nosso escritório. Só que... Desde a semana passada... Esse aqui é também o nosso quarto. Mas por um bom motivo. O nosso quarto agora virou um berçário temporário. Logo que nós chegamos aqui em Portugal, a Tainá se cadastrou no Cantinho do Tareco, que é uma associação que cuida de animais, né? De gatos resgatados. Foi dessa associação que veio a Maniva. A Amêndoa veio aqui também ficar com a gente, né? Nós fomos de lar temporário dela. E acabamos ficando com ela porque essa maldita é muito fofa, não tinha como não ficar com ela. O primeiro gato que nós tivemos aqui, o Pipo, também foi nesse esquema de lar temporário. Ele foi adotado por uma família na Alemanha. Mas com a pandemia, os aeroportos foram fechados. Ele não tinha como ir para a casa nova dele. Como ele foi resgatado da rua, para não deixar ele de volta na rua, onde ele podia se perder ou se machucar, ele ficou aqui com a gente, eu acho que por uns três meses, três meses e meio. E uns dez dias atrás, ligaram para a Tainá, perguntando se a gente tinha disponibilidade para ficar com cinco filhotes como lar temporário. E, obviamente, ela disse que sim. Então, por tempo indeterminado, nós vamos ser nove aqui em casa. Sete gatos e dois seres do mundo. Tainá, entende. Tainá, entende. Tainá, entende. Como eu falei para vocês mais cedo, vai ter um evento agora de skate, não é bem um evento de skate, eu participo de um grupo de praticantes de skate, ciclismo, patins, acho que basicamente qualquer esporte que se pratica sobre rodas, esse grupo organizou um workshop de longboard dancing, que é basicamente uma modalidade que as pessoas fazem umas coreografias e dançam em cima do skate, e isso acaba servindo também de reunião pessoal para bater um papo, andar de skate junto, e é isso que a gente vai fazer agora. E eu ainda aproveito para brincar com o surfskate de um pessoal de lá, não sei se é assim que chama no Brasil, mas são uns skates com strokes super soltos, super frouxos, meio que simula que você está numa onda aparentemente, eu andei em um no último encontro e foi muito bacana, se algum dia eu comprar um skate que não seja elétrico, vai ser um desses. E aí Então é isso, a luz está indo embora, então eu também vou, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer e atingir mais pessoas, e se esse tipo de conteúdo te interessa, assina o canal porque você recebe meus vídeos assim que eu postar, beleza? Vou ficando por aqui, então a gente se fala no próximo, falou! Tchau!